Hum? Tá catando o que aí? Hum? O que você tá pegando aí? Hum? É o quê? É o quê? Hum? O que você tá pegando, menino? Hein, Paquito? O que você tá pegando aí? Oxe! Paquito! Vai ter Paquito, mãe! É o quê que você tá pegando? Hum? É o quê, menino? Tá na carta de pônei, eu deixe ela via. Aqui é. Vamos lá.